Olá, pessoal! Sou Marco Jerônimo, aqui do Clube dos Notebooks, e eu estou aqui para lhes falar do curso de manutenção de notebooks que nós já estamos formando as turmas para São Paulo. Então, agora, em junho, nós vamos ter as primeiras turmas agora dessa parceria que está sendo feita com a Recovery Cell, que é essa escola que tem aí no bairro do Ipiranga. Então, nós fechamos uma parceria. Então, nós vamos estar aí na Recovery Cell ministrando o curso de manutenção de notebooks. Então, nesse curso, você vai aprender como que funciona o notebook, o diagrama em blocos, vai aprender como que funciona cada parte, cada periférico do notebook, vai aprender a diagnosticar os defeitos, vai aprender a desmontar o notebook de forma que, quando você for remontar, você não sobe parafuso, não sobe peça. Então, nós temos todo um procedimento para você desmontar ele eficientemente e remontar ele sem que sobre parafusos nem peças após terminar a montagem. Então, você vai aprender a trocar tela, a trocar teclado, a trocar HD, instalar sistema operacional, fazer alguns reparos de placa, como trocar conector de carga ou algum componente que, visivelmente, estiver danificado na placa. Vai aprender a trabalhar com estação de ar quente, estação de solda, fonte de bancada, multímetro. Vai ter a parte de eletrônica básica aplicada à manutenção de notebook. Vai aprender a fazer a recuperação de carcaças e dobradiças. Vai ver a parte, alguns reparos que dá para fazer em baterias de notebook. Então, eu queria convidar você, que é técnico de manutenção de celular ou de desktop e quer entrar no mercado de manutenção de notebook, que venha fazer esse curso aí conosco. Faz uma visita na escola aí, aqui no bairro do Ipiranga. Então, você vai conhecer a escola, vai conhecer os equipamentos, os ambientes onde você vai estudar. Paralelo ao curso, nós temos a parte de suporte através de grupo exclusivo no Telegram e no WhatsApp. Tem a parte onde você pode também fazer links para você baixar manuais técnicos, baixar esquemas, baixar data sheets e baixar documentos. O curso tem certificado, tá? Então, gente, toda essa parte de manutenção, de profissionalização da manutenção de notebook, nós vamos dar nesse treinamento. E quem vai dar? Eu vou estar aí dando esse treinamento para vocês, tá? Nós temos horários aí de segunda a sábado, tá? E horários que variam de 8 até as 22 horas. Então, dá uma passadinha na escola, vê aí com o Diego ou com o Marco, né? Que vão estar te atendendo, qual o melhor horário que nós temos disponíveis às turmas, ou também nós podemos estudar o horário que você possa estudar, tá? Clica no link aqui abaixo do site e conheça o conteúdo do curso, tá? Mas o ideal mesmo é que você ou ligue para a gente ou então você nos faça uma visita para que você venha conhecer melhor o curso de manutenção de notebook, ok? Então, eu aguardo vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, entre em contato ou faça-nos uma visita. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o endereço direitinho. Fica na rua Lino Coutinho, 1102, no bairro do Ipiranga, tá? Às sete quadras do Terminal Sacomã, perto do metrô, perto do Expresso Tiradente, tá? Então, existem várias opções de transporte ali, tá? Então, e para você que é de outro estado, né? Tem também as opções de alojamento, tá? Então, entre em contato aí com o Diego ou com o Marco no telefone 11-94-525-8229, tá? Ou então no meu WhatsApp, só que eu não vou poder dar muitas informações. Eu não vou poder, se você entrar em contato com o meu WhatsApp, eu posso te dar alguma outra informação. Mas o ideal é que vocês falem diretamente com o Diego ou com o Marco, que vão trabalhar no atendimento, tá? Eu trabalho mais na parte técnica do curso, ok? Aguardo vocês. Um abraço. Tchau. Tchau.